Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica pra vocês pra remover ferrugem que ficou em armário de MDF. Então, aqui é a minha pia, ela é de MDF e eu acabei esquecendo duas panelas de ferro aqui no inverno, acabou suando, acabou pegando umidade e transferiu pra cá e só com esponjinha a gente não consegue. Então, eu vou mostrar pra vocês uma misturinha bem simples pra vocês conseguirem remover se o armário de vocês for de MDF e tiver desse jeito aqui. Então, vamos lá, eu vou utilizar apenas dois produtos, o primeiro dele é a água oxigenada, que eu vou utilizar no volume 30, mas pode ser o volume 30 ou também o volume 40, que são volumes mais fortes, já que minha mancha está bem escura. Então, eu vou colocar um pouquinho assim, a mesma em cima da mancha, e vou vir com o meu segundo produto, que é bicarbonato de sódio. Pra quem não tiver bicarbonato de sódio em casa, eu coloquei mais ou menos meia colher de sopa. Pra quem não tiver bicarbonato de sódio em casa, pode utilizar o fermento para bolo, o fermento químico em pó, porque ele também contém bicarbonato na fórmula dele. Então, eu venho aqui, misturo os dois e espalho bem sobre a minha mancha. É bem simplesinho, e é só esses dois ingredientes mesmo, e vocês vão ver a mágica acontecer. Então, ó, passei bem em cima da minha mancha, é bem importante que a gente deixe bastante produto pra ficar agindo em cima da mancha. E vou deixar isso daqui em torno de uns 40 minutos a uma hora, já que tá bem sujo, bem enferujado, e aí eu volto com vocês mostrando o próximo passo. Se passou já uma hora, e agora eu vou vir aqui com a minha escovinha novamente, ó, dar uma esfregadinha pra tirar, já dá pra perceber, ó. Tá dando pra vocês verem, pessoal, que já começou a remover, ó. Somente passando a escovinha, tá? Só pra mostrar pra vocês. Agora sim, eu vou pegar uma esponjinha, vou vir aqui, e vou começar a esfregar. Não precisa esfregar muito forte, não, ó. Já tá dando pra gente ver, que já vai rebotando bastante. Como era uma camada bem grossa, por isso que eu vou precisar esfregar um pouquinho mais, mas, ó, olha só, pessoal, como já tá dando pra ver, como já começou a clarear bastante. Então, eu vou continuar esfregando, e eu já volto pra mostrar pra vocês o resultado final de como que ficou esse nosso armário aqui, que estava bem enferujado. Se você for novo aqui no canal, eu te convido pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, uma dica nova, você vai ser avisado e vai assistir em primeira mão. Voltando, pessoal, pra mostrar pra vocês esse resultado fantástico de limpeza. Olha só, não sobrou nem um pouquinho. Pra quem olha assim e não sabia que estava enferujado, nem vai ficar sabendo porque não sobrou nada. Uma dica que eu dou pra vocês, se a mancha de vocês for tão grossa quanto a minha, vocês podem utilizar na hora de esfregar uma esponja de aço embaixo da esponjinha amarela, pra facilitar isso aí mais rápido, pra vocês não demorarem muito tempo pra esfregar. Mas só pra vocês verem o resultado de como que ficou esse armário. Então, essa dica super funciona. Se você gostou, deixa o like pra apoiar o canal. Eu espero todos vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.